Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer análise do Banco do Brasil. Nós temos ali, obviamente, um resultado ridiculamente absurdo, positivo, o quarto trimestre veio muito positivo, o ano fechou, justamente quebrando o recorde. Então, basicamente, aqui nada justifica um desconto desse tamanho nativo, especialmente com resultado recorde. Relevante, aqui embaixo, na descrição, o vídeo do primeiro trimestre de 2021, imagino que eu não tenho que explicar o que é o Banco do Brasil, dado que aquele vídeo é justamente o encerramento daquele PCLD, da provisão para possíveis devedores, preventivo por causa da pandemia e a troca do CEO que também aconteceu naquele período. Aqui, diga-se de passagem, é um CEO que vem se provando trimestre a trimestre de uma forma bem positiva, a gente vai comentar um pouco mais à frente aqui. A análise aqui, clean, limpa, como sempre, o resultado anual recorde histórico, o que não exige propriamente um aprofundamento na tese, um resultado que veio com qualidade, não foi, tipo, por acaso nem não recorrente. Dado o preço extremamente descontado, a gente não precisa, provavelmente, ficar aprofundando aqui. Antes de mais nada, vale lembrar que a gente tem toda aquela perfumaria de dados, informações discricionárias, aquela enxurrada de detalhe com relação a como é que eles estão se relacionando com o cliente, a parte online e por aí vai, no começo da apresentação do resultado que se encontra no RI, em relação com os investidores do Banco do Brasil, para quem quiser. Eu não vejo necessidade de ficar aprofundando aqui, porque o resultado fala por si só, os números. A gente vem acompanhando bastante tempo, mas não tem necessidade de todo trimestre ficar acompanhando a carteira agro e por aí vai. Vamos direto ao resultado, a operação em continuidade do esperado, lucro líquido novamente absurdo, antipositivo, 5,9 bi nesse trimestre, um forte crescimento versus o trimestre anterior. O spread global na sequência continua estável, vale lembrar que o lucro líquido é recorde anual, de novo, lembrar isso. O spread global estável, um delta de queda, nada agressivo, mas um delta de queda, dado essa subida ainda de juros e aí você tem o descasamento da captação e o repasse, nada que preocupe. As receitas de prestação de serviço com melhoria forte aí na tela e as despesas administrativas com aumento mais dentro do guidance. Então nada que preocupe, dado a evolução muito positiva do resultado. Basicamente a continuidade do que a gente vê todo santo trimestre, com um pouco a mais aqui de exuberância. E na dimplência, bem controlada, com queda quarter on quarter versus o trimestre anterior, é algo que a gente tem visto consistentemente se vocês olharem a curva. O índice de cobertura acima dos 300%, em ótimos níveis, foi inclusive fomentado na análise do Santander, se não me engano. Como sempre, consistência total. Acompanhamento da carteira de prorrogação continua muito positivo? Para quem não lembra, foram prorrogadas algumas dívidas durante aquele período de pandemia, justamente para garantir que não pressionasse demais o cliente final e ao mesmo tempo não deixasse de receber, mantivesse aquela relação. O tipo de crédito, como a gente pode ver, prorrogado, ele é muito tranquilo. A gente comentou durante todo o processo daquele do PCLD, de aumento da aprovisionamento e por aí vai. A continuidade dos pagamentos é algo bem positivo, que implica uma redução contínua do total prorrogado. A gente vê ali que essa massa já está, daquela dívida toda, em 73,1 bi. Então, nada que preocupe. Aumento da PCLD com risco de crédito foi colocado em observação no trimestre anterior, dado aquele aumento forte que a gente vê, desconsiderando aquela parte que era causada pela pandemia. Foi informado pela gestão na época que é casada com o aumento da carteira e os níveis com delta de redução nesse trimestre. Então, a gente continua acompanhando, mas bem positivo ver que, de fato, tem uma continuidade nesse processo. E não é nada que continue estourando, que vai continuar crescendo agressivamente. Resultado recorde, mesmo com o ambiente volátil, mostra a força da operação e o descasamento do preço com a realidade por conseguinte. Diferente das outras vezes que a gente não colocou o Guidance na tela, dessa vez a gente vai colocar, dado que a gestão tem provado que o Guidance era conservador. E a gente vê isso pelo nível de acerto que eles tiveram no Guidance na tela de 2021. E o CEO tem mostrado a que veio e o que me deixa consideravelmente mais confiante na operação. O Guidance para 2022 na tela agora é muito forte, então a gente deve ter um ano bem positivo. Só para a galera que quiser dar um pause e finalizando a minha posição aqui do lado. Como vocês sabem, eu tenho cliente overexposed na faixa dos 30, 28, então muito mais bem posicionado do que eu. Não aumentei a posição aqui ainda, por quê? Porque eu estava em outras operações que eram mais agretivas, Ocean Packed, Multilaser e por aí vai, que chamam mais atenção ali por causa do desconto. Aqui é para um volume mais agressivo, acho que valia muito a pena ali. Está a operação mais do que sólida, pujante. O preço completamente descasado da realidade, com o CEO, que foi fruto de ingerência, diga-se passagem, se provando positivamente. Está ótimo ativo para médio e longo prazo, no-brainer, aqui não vejo muito o que questionar com relação à operação, especialmente dado o resultado absurdamente ridículo que a gente teve nesse trimestre, fechando o ano de uma forma muito, muito positiva. Duvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como primeiro detalhe. A gente tem algumas novidadezinhas que vão sair aí no canal por agora e espero que todo mundo goste. Um grande beijo a todo mundo e a gente se fala amanhã na próxima análise. Amanhã deve ser Itaúsa, tá galera? Valeu!